Pagou lá os 50 mil, 100 mil, 200 mil reais, eles vão divulgar mesmo, até filho do Bolsonaro estavam divulgando, dancinha do filho do Bolsonaro estavam divulgando aí em Instagram de fofoca Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta e dessa vez pra falar sobre fofoca, mais especificamente sobre os Instagrams de fofoca Eu tenho certeza que muitos e muitas de vocês viram a notícia que, bum, uma bomba Instagrams de fofoca, a máfia dos Instagrams que ganham dinheiro pra falar bem ou pra falar mal de determinadas pessoas E aí o Léo Dias fez uma matéria sobre isso, e aí eu vim aqui fazer a minha análise preta as minhas considerações sobre esta bomba, que pra mim de bomba não tem nada eu já vou explicar pra vocês porquê, e aí o que eu vou fazer aqui, ó eu vou ler a matéria que o Léo Dias escreveu junto com vocês a matéria que bombou aí, né, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? E aí, ó, no título o Léo já começa Milícia digital Sensacionalista nem um pouco, né, milícia digital, uau Famosos pagam instas para só os elogiarem Saiba quem e quanto Chamado de máfia digital O cartel, gente do céu Ele usou realmente palavreados, assim, da editoria policial, né Milícia, máfia, cartel A gente sabe bem de que lado o Léo Dias tá nisso aqui E não é do lado dos Instagrams de fofoca, né Chamado de máfia digital, o cartel domina a rede social E pode cobrar até 200 mil para divulgação Você sabe que na internet existe hoje uma banca digital? Popularmente falando, é um grupo de Instagrams Que eleva ou pode até mesmo derrubar um arroba na web É tido como uma máfia que domina a rede social E cobra para falar bem das celebridades Vale deixar claro que a coluna Léo Dias Não cobra para divulgar nenhum tipo de lançamento de filmes, músicas e artistas O cartel pode cobrar até 200 mil pela divulgação Esse primeiro parágrafo aqui, para mim, ele é meio desnecessário Porque o Léo fala assim A nossa coluna, a minha coluna, a coluna Léo Dias não cobra para divulgar ninguém Não cobra para divulgar nada, nem filme, nem não sei o que Mas qual é o mal de você cobrar por divulgação de filme? Se você tem um perfil grande, você batalhou por aquilo, aquilo é o seu trabalho E aí vem, sei lá, uma Amazon, vem uma Disney Plus, vem uma não sei o que Oi, tudo bom? Quero divulgar meu filme aí Você vai falar, claro Disney, divulgo de graça Claro, Amazon, divulgo de graça para você Ó gente, divulgação paga, seja de filme, de cantor, de pessoa, de trabalho, não sei o que Existe aí, desde sempre, não foi o Instagram, nem os Instagrams de fofoca que inventaram isso Vocês acham que a publicidade na TV entra lá? Como? Entra lá de graça Ai, a coluna Léo Dias não cobra para divulgar filmes, não sei o que Não cobra porque não quer Porque se quisesse cobrar e tivesse dinheiro para pagar, não ia ter nada de errado nisso Então esse primeiro parágrafo aqui, e nada é a mesma coisa porque Cobrar por divulgação, né? É o que todas as mídias fazem, seja televisão, seja impresso, seja online Parece notícia, mas é paga Parece relevante, mas foi o dinheiro que garantiu a divulgação, jura? Uma fonte revelou a coluna que o Matriz Global, quando decidiu divulgar uma transformação dos cabelos Por exemplo, procurou uma banca digital e fez orçamento em torno de 20 mil A coluna descobriu também que, quando o acordo é feito diretamente com a pessoa Os valores não costumam ser altos São em torno de 20 mil e 50 mil Já fechando com as marcas, o negócio muda de figura e pode chegar a 200 mil Se você reparar que o mesmo artista está sendo divulgado muitas vezes numa mesma página Desconfie Gravadoras que precisam bombar lançamentos de músicas Também costumam pedir essa ajudinha às páginas e fazem parecer apenas uma notícia relevante E não uma publicidade paga por trás dos panos Vale ressaltar que o trabalho de divulgação das gravadoras é importante No entanto, a enxurrada de notícias ou informações banais só estão ali porque foram pagas E aí a gente tem um ponto aqui Como eu disse, problema em pagar por divulgação? Não Aquela página tem milhões de seguidores, eu quero alcançar aquelas pessoas Aquela pessoa que está ali postando, ela está trabalhando para isso Então eu vou lá e pago ela e ela divulga Ok? Algum problema nisso? Não Alguma novidade nisso? Não Qual que é o problema aqui? Essa divulgação velada Nós, enquanto consumidores, enquanto consumidoras Temos o direito de saber que aquela publicidade é uma publicidade Há um problema muito sério e muito grave quando Ai, foi espontâneo Ai, eu vi aqui e gostei tanto que resolvi indicar para vocês Isso sim é totalmente sem credibilidade E aí criou-se na internet uma coisa que é assim Se é publicidade é falso Então vai ser pago, mas eu não vou falar que é pago porque senão as pessoas não vão acreditar Se você tem um trabalho sério, isso não é verdade Todas as vezes que a gente aqui, seja dentro do canal, seja no Instagram que a gente fez publicidade Que não foram muitas, mas foram algumas A gente ficou muito feliz em dizer, gente, a publicidade, gente, nós estamos nos aliando a esta marca para trazer para vocês tal coisa, tal conteúdo, tal informação, tal dica, tal coisa A gente se aliou a esta marca, essa marca veio nos procurar Mas não O que acontece muitas vezes na internet em geral Não só nos Instagram de fofoca, mas nos Instagram de fofoca a gente vê que acontece com muita frequência É ser pago é publicidade, mas não querem te dizer que é publicidade E aí fica aquilo, né? Por que não querem dizer que é publicidade? Não confiam no que estão divulgando? Querem parecer que viralizou organicamente? Aí vem, ó, dinheiro por visualizações Outra informação relevante a que a coluna teve acesso é que os artistas pop são os que mais usam a banca digital Além disso tudo, dependendo da página de fofoca no Instagram que o famoso fecha parceria Ele poderá alcançar um aumento estrondoso de seguidores na rede social Exemplo Quem paga 20 mil pode atingir cerca de 28 milhões de seguidores Pagando 30 mil poderá alcançar 60 milhões E por aí vai Entre os perfis que fazem parte desse cartel estão Tricotei, Central da Fama, Gosp do Dia, Miga Sua Louca, Subcelebrities, Xuxa na Nave, Cutucadas, Babados, Rainha Matos, Garota do Blog, Alfinetei, Nazaré Amarga, Choquei e Fofoquei Meu Deus, ó o nome das arroba A coluna tentou contato com Murilo Enari Criador da banca digital Que gerencia a maioria desse perfis Mas não conseguiu retorno O espaço estará sempre aberto para posicionamento dele Olha, gente, ó Sinceramente Sendo eu sincera Como sempre sou aqui com vocês Eu, Maristela Achei muito alarde Para pouca coisa Para poucas revelações Ah, mas eles falam bem das pessoas porque elas pagam Ah, mas eles falam mal das pessoas porque o fulano falou que não sei o que lá Gente O mundo da fofoca no Brasil Aqui o Léo Dias está inserido há anos Sempre foi assim Inclusive no trabalho dele Aí você vai falar assim Ah, então você está dizendo que o Léo Dias e outras pessoas recebem dinheiro Não necessariamente dinheiro Não necessariamente uma pessoa vai lá Paga para ela Ó, fale isso aqui Não, não é isso Mas A gente já observou e observa muitas vezes A seletividade em Eu gosto dessa pessoa Essa pessoa me dá acessos que outras não dão Essa pessoa me dá matérias exclusivas Essa pessoa é famosa Então eu quero ter ela perto de mim Portanto, independente da fofoca Independente do que ela esteja metida Eu não vou falar dela Eu não vou fazer fofoca dela Ou Eu vou fazer a fofoca que essa pessoa quer que eu faça O próprio Léo Dias disse que ele fazia isso com a Anitta Que ela ditava o que ele falava dela E aí você vai falar Ah, é porque a Anitta pagava o Léo? Não necessariamente Mas o fato de o Léo Dias Ter a proximidade que ele tinha com a Anitta Abria a ele portas de trabalho E trabalho é dinheiro Todo mundo na fofoca faz isso No Brasil Você vê que a Sona Abrão gosta de uns e não gosta de outros Então ela vai falar Bem de quem quer que seja Que ela goste E dane-se a fofoca que seja Você vê que o Léo Dias vai falar bem de uns e não de outros Quando estourou o caso Da Marina Rui Barbosa Que todo mundo acusou A Giovanna Elbenck De ter feito a fofoca pra ele E ele sabia que era a Anitta Ele não falou nada Ele deixou todo mundo achar Por quê? Porque a Anitta era amiga dele Era importante pra ele naquele momento Então quis colar Se é a Giovanna Elbenck, né? E aí você vai chamar o Léo Dias E os outros fofoqueiros de cartel De milícia e não sei o quê E usar essas linguagens aí Todas sensacionalistas Se você quiser O que eu sinto É que muitos fofoqueiros aí De televisão Né? De jornal Esses fofoqueiros aí Que estavam lá em cima Que eram os donos Da indústria da fofoca brasileira Estão irritados Porque essa influência Passou de mãos Eu não tô sentindo Que eles estão assim Chocados Porque meu Deus Que antiético Não é assim que se faz fofoca Não Eles estão irritados Porque passou Passou-se de mão Justamente essa influência E com a influência O dinheiro Né? E aí vocês vão me dizer assim Nossa, mas então Você tá defendendo Os Instagrams de fofoca então Então você acha Que eles estão certos Não Eu não acho Que eles estão certos O que eu acho é Que tudo que vem de podre De errado Não confiável Do mundo da fofoca No Instagram Vem do mundo Da mídia da fofoca No Brasil em geral Vem da fofoca Que é feita no rádio Que é feita no jornal Que é feita na televisão Que é feita nos canais Do YouTube E que é feita agora No Instagram também Então assim Você que gosta de fofoca Que eu também gosto Eu filtro bastante Onde eu vou Quem eu vejo Porque não tão nem aí não Gente Pagou lá os 50 mil 100 mil 200 mil reais Eles vão divulgar mesmo Até filho do Bolsonaro Tavam divulgando Dancinha do filho do Bolsonaro Tavam divulgando aí Em Instagram de fofoca Então assim Tem que ser seletivo mesmo Tem que selecionar Quem eu tô vendo Por que eu tô vendo Porque a sua audiência O seu tempo O seu like O seu comentário Gera dinheiro Pra esse povo A gente fala 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 isso Mas parece que vocês Não escutam Que vocês não entendem Isso ainda Gera dinheiro Dinheiro Tá? Então assim Quer ser fofoqueiro Quer ser fofoqueira Seja Mas seleciona Onde você vai Aquele beijo enorme Pra vocês Agradecendo o tempo O carinho A atenção E dizendo Que todas as nossas Redes sociais Estão aqui na descrição Junto com o nosso apoio Se você quiser Apoiar esse canal Financeiramente A se manter vivo Afinal nós Diferente desses Instagram de fofoca Não estamos ganhando 200 mil De famoso Pra divulgá-los Mas se eles quiserem Vir aqui Vem gente Olha Eu faço essa fofoca Linda pra vocês Mas aí eu vou indicar lá Que é publicidade Porque eu não sou Não sou otária Igual esse povo Né? De ficar fazendo Publicidade camuflada Mas pode vir Beijo enorme Até a próxima Tchau